O que é lindo o pintinho do ovo saiu? Piu-piu, piu-piu Quá-quá, quá-quá Que lindo o pintinho do ovo saiu? Quá-quá, quá-quá Quá-quá, quá-quá Glú-glú, glú-glú Que lindo o peru do ovo saiu? Glú-glú, glú-glú Glú-glú-glú-glú Glú-glú-glú 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 Glú-glú Que linda cobrinha do ovo saiu? Glú-glú Piu-piu, piu-piu Do pintinho do ovo saiu Piu, 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 piu Que lindo patinho do ovo saiu Que lindo peru do ovo saiu Que lindo patinho do ovo saiu Que lindo patinho do ovo saiu